Eu sou um sonhador Nas nuvens, nas plumas Um louco cantando, nadando nas ondas Um pássaro solto, nos ares do mundo Em borrasantes, sonhos, sonhos profundos Canta de liberdade Voando sem destino Levando meu hino Por esses caminhos Por esses caminhos Sou um sonhador Nas nuvens, nas plumas Um louco cantador Nadando nas ondas Um pássaro solto, nos ares do mundo Em borrasantes, sonhos profundos Cantar liberdade Voando sem destino Levando meu hino Por esses caminhos Por esses caminhos Por esses caminhos Por esses caminhos Um pássaro solto, nos ares do mundo Um pássaro solto, nos ares do mundo